Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mendes indo pro Inter e pode vir jogador de lá. Uma sondagem a Paulinho. E a situação de Romero? Chega mais, eu sou o Chico Garcinha, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora atualizar os negócios do Timão, mais saídas do que chegadas, né? Mas nesse caso pode ter uma mudança, pode ter uma perspectiva. Vamos lá, o zagueiro Bruno Mendes, uruguaio de 21 anos, está realmente se transferindo para o Internacional por empréstimo até a metade do ano que vem. Essa negociação já acontece há algum tempo, inclusive ele quase foi colocado num negócio com o Paulo Guerreiro, mas a gente já explicou aqui que por várias circunstâncias esse negócio não aconteceu. O principal deles é porque o Guerreiro ainda não está recuperado da sua lesão no joelho, não poderia jogar imediatamente, além de pedir alto salário, aquela coisa toda. Ele ganha R$850 mil no Inter, queria um tempo maior de contrato, já tem 37 para 38 anos, não ia rolar. Mas o Internacional ainda precisa de um zagueiro. Deu uma sondada no Gemerson e considerou caro, não por parte do Corinthians, né? Porque ele fica livre a partir do dia 30 de junho, mas exatamente o que o Gemerson vai cobrar no mercado, o Inter considerou que não deveria pagar. Também testou uma situação, uma possibilidade com o Balbuena, que quer ganhar mais ou menos o que o Guerreiro ganha no Inter, e por isso a direção colorada também rechaçou qualquer possibilidade. E o Bruno Mendes, que não é um jogador que está sendo utilizado pelo Corinthians, na verdade é, né? Na verdade, invariavelmente ele acaba sendo utilizado tanto na zaga como na lateral direita na reserva do Fagner. Ali, muitas vezes é testado por ali, é que o João Vítor deu uma resposta melhor, seja na lateral, seja na defesa. Ainda tem o Raul, tem o Danilo Avelar que vai se recuperar na sequência, tem o Léo Santos que já está jogando com o Sub-23 para adquirir ritmo de jogo e tudo mais. O Bruno Mendes está atrás de todos esses atletas e por isso, perdendo espaço, sabe que no Inter ele vai jogar. O Inter, desde que lesionou o Rodrigo Moledo, uma lesão grave no joelho, que tem perspectiva para voltar só para o final do ano, não tem esse jogador para fazer parceria com o Victor Cuesta. Tanto que o Inter testou vários jogadores mais jovens, como o Zé Gabriel, o Lucas Ribeiro, o Pedro Henrique e nenhum deles se afirmou. O Inter precisa de um zagueiro ali pelo lado direito para fazer parceria com o Cuesta. E o Bruno Mendes vai chegar e vai jogar. Vai jogar. Não sei se tem alguma coisa a ver com relação a ser compatriota do atual técnico do Inter, o Diego Agui. Mas pode facilitar o Bruno Mendes, que tem aspirações de disputar a Copa no ano que vem e sabe que seria uma vitrina importante. Além do que o Corinthians também tem interesse nisso. Que ele jogue, se valorize, vá para a Seleção Uruguai e tudo mais, porque o Corinthians pagou 3 milhões e meio de dólares por ele. E ele tem contrato até 2023. Então, uma valorização pode fazer com que o Corinthians lucre mais lá na frente. Agora, os moldes do negócio ainda não estão definidos, pelo menos no que eu consegui apurar. Existe, de um lado, informações de que o Inter cederia o meio campista Nonato nessa troca. A informação que eu consegui apurar é que o Corinthians está reticente nesse negócio. Que talvez o interessante, o melhor, seria uma compensação financeira. Claro que o Corinthians também quer jogador. Mas o Nonato, ele diverge opiniões. Então, até onde eu sei, isso não está certo. Pode ser que aconteça ainda, tá? Mas, por enquanto, pode ser ou uma compensação financeira ou realmente a ida do Nonato para o Corinthians. Nonato. Muitos torcedores já estão me perguntando, né? Será que o Nonato é uma boa e tudo mais? Olha, o Nonato, ele tem um cartaz muito bom. Eu confesso que eu não consegui ver, ainda no Internacional, ele desenvolver tudo aquilo que se fala dele. Eu, assim, posso elencar algumas virtudes. É um meio campista que atua em mais de uma função do meio campo. Tem um certo dinamismo. Ele é um jogador mais intenso do que um meio campista mais parado. Ele se movimenta bastante. Ele dá a opção de passe. Ele consegue chegar na frente. Mas, ele não tem muita qualidade técnica para finalizar, enfim, para chegar na área. Ele é aquele meio campista carregador de bola, que tem uma certa capacidade de marcação e pode ocupar os espaços ali. Honestamente, eu não quero aqui determinar que ele não vai dar certo. Porque pode ser que a gente viu o Camacho no Santos, né? Pode ser que ele vá para o Corinthians e, até dentro das limitações do elenco corintiano, ele consiga desenvolver um bom futebol. Tomara que isso aconteça. Eu, até hoje, no Inter, não vi ele entregar muito mais. Tanto que ele nunca foi um titular. Alguns treinadores tentaram apostar nele. O Eduardo Cudeu. O próprio Ramírez gostava do Nonato. Tentou dar titularidade para ele em algumas partidas. Mas, ainda assim, não consegui ver a justificativa para ele ser titular, para ser um jogador afirmado. Nesse elenco do Corinthians, eu acho que ele atuaria nesse tripé de volantes, né? Ele poderia ser um substituto para o Rony, tranquilamente. Poderia ser um substituto para o Gabriel, tranquilamente, tendo o Cantilho como primeiro homem. Como primeiro, eu acho que ele não joga, tá? Quando eu falo mais de uma função no meio campo, eu não digo todas, né? Ele é mais segundo homem, pode ser terceiro homem, pode jogar aberto também, embora não seja muito a dele. Ele não tem aquela característica do um contra um ou de um meio articulador clássico. Não. Ele é um carregador de bola, condutor de bola e combinador de jogadas. Ele consegue dar espaço para os atacantes e tentar encontrar espaços ali naquele último terço próximo da área. Isso em características. Qualidade, eu já acho ela questionável. Mas enfim, isso ainda não está certo, tá? Pelo menos até onde eu consegui apurar. Há uma divergência aí para saber se o Nonato vai ou não, ou se o Corinthians recebe uma compensação financeira. Paulinho, vocês querem saber do Paulinho, né? Pelo amor de Deus, o Paulinho rescindiu com o Guangzhou Evergrande, 32 anos, ídolo da Fiel. E aí, será que vai jogar no Corinthians? A obrigação do dirigente é pelo menos tentar, né? E isso o Corinthians fez. Mas fez assim. Vamos ver qual é a situação. Houve uma conversa com o Paulinho e seu staff para dizer qual a situação financeira do Corinthians. O Corinthians tem essa situação aqui. Um teto salarial que é bem abaixo do que ele ganhava na China. Mas assim, a gente não imagina que o Paulinho vai querer ganhar metade, um terço do que ele ganhava na China. Não. Ele sabe que o que ele ganhou na China, beleza, faturou lá, ele não vai ganhar lugar nenhum. A gente está falando de mais de 6 milhões de reais por mês. Era o salário do Paulinho. Mês. 6 milhões de reais, mês. É um negócio absurdo. Então, obviamente, ele não vai ganhar isso lá. Porém, o Paulinho tem mercado ainda. Muito mercado. E esse é o grande problema para o Corinthians. Ele tem mercado no Brasil, ele tem mercado fora ainda. Ele tem interesse de equipes da Europa. Então, se o Paulinho ainda quer jogar em alto nível, e isso é o que está pegando nesse momento, ele está entendendo que pode ter um ou dois anos ainda jogando daqui a pouco, se não na primeira linha da Europa, onde ele já esteve, inclusive no Barcelona. Ele pode jogar daqui a pouco na Turquia, ele pode jogar na Espanha, na Itália. Ele pode ter alguma oportunidade ainda para continuar jogando bem, ganhando bem, antes de retornar para o Corinthians ou para o Bragantino, onde ele está, em Bragança Paulista. Onde ele jogou, onde ele tem uma identificação muito grande. Onde ele foi, de onde ele saiu, né? Para ir jogar no Corinthians, inclusive. Onde ele está treinando desde que não voltou para a China e que estava encaminhando a sua rescisão com o Guangzhou. O Bragantino tem uma possibilidade, inclusive, de contratá-lo com o apoio da Red Bull, da empresa que comanda suas equipes mundo afora, e teria esse aporte para fazer com que o Paulinho fosse um jogador do Red Bull Bragantino. Seria uma grande contratação para uma equipe que está fazendo campanha, que tem uma boa estrutura, que tem um ótimo trabalho do Maurício Barbieri. Seria fantástico se o Paulinho fosse para o Bragantino. O que pesaria na escolha dele para o Corinthians seria justamente a escolha dele. Seria justamente a vontade dele em defender a camisa do Corinthians nesse momento. Porque a situação financeira do Corinthians é delicada, a diretoria apresentou os números para ele, do tipo, ó, nosso cenário é esse, a gente poderia pagar isso, se você tiver afim, nos liga e tal. Foi isso que foi feito ao Paulinho. E aí aqui dou a minha opinião e leitura dos fatos diante de tudo que eu ouvi. Bem difícil, tá gente? Bem difícil. Pela situação do Corinthians de momento. Sobre Ángel Romero. Mexeu com a galera depois de responder torcedores na porta de um hotel com a delegação do Paraguai. Fala com o presidente! Gente, gente, o futebol ele muda a todo instante, né? Mas nesse momento o que eu posso dizer para vocês é esqueçam Romero no Corinthians. Por tudo, pela forma como ele saiu, por tudo que envolve, por vários contatos, por tudo que a gente já ouviu, enquanto essa diretoria estiver no Corinthians, esqueçam Romero no Corinthians. Pelo menos é o que eu sei até de momento. Se mudar, a gente volta aqui e atualiza vocês. O que acharam das informações? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!